Amanhã dessa sexta-feira começou bem movimentado aqui no município de Cacoal. Logo nas primeiras horas, a Delegacia de Homicídios, juntamente com a Delegacia de Ministro Andreasa e policiais do Draco, aqui de Cacoal, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência e no fórum, onde o doutor Carlos Burke trabalha. Foi apreendido um aparelho celular e devido a isso foi trazida a Delegacia, onde a partir de agora serão dados novos procedimentos e o celular do juiz da comarca aqui de Cacoal deverá passar por uma perícia para saber o que realmente há de apurar nesse caso. É importante ressaltar que a nossa equipe conversou com o delegado, o doutor Daniel, que é responsável pelo caso. Ele apenas nos informou essas situações na qual foram relatadas, até porque não pode ser repassado muitas informações devido o processo estar em segredo de justiça. Mas a nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação e quando sair novas informações, a nossa equipe vai estar repassando a população de Cacoal, como a gente sempre tem feito, repassando a informação com a veracidade dos fatos e com compromisso sempre. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.